Eu estou aqui para dizer para você que é impossível conter a sua presença, Jeremias disse é impossível conter o seu fogo, é impossível não chorar, é impossível não se emocionar, é impossível não pular, deixa o fogo descer, não segure as emoções, você chorava na boate quando era abandonado, você chorava no mundo quando estava deprimido, você chorava por se drogar, se drogava de novo para não chorar, bebia para não chorar, chorava quando bebia, agora você se embriaga do Espírito Santo, deixa Ele vir, deixa você ser cheio, deixa Ele tomar seus interesses, deixa Ele te encher, que medo é esse meu irmão?